A maneira mais simples e barata que nós temos de testar se o material é ferroso ou não é utilizando um imã, seja de ferrite, seja de neodímeo. Olá, eu sou o Davi Rocha da Silva, sejam bem-vindos aos meus canais. E qual é a importância de eu testar se o material é ferroso ou não ferroso? Visitem meus canais do YouTube, Davi Silva Elétrica e Sia, Elétrico Otando by Davi Silva, Zé Faísca Channel e Pica da Elétrica. Esses canais são voltados para elétrica, eletrônica e conhecimentos em gerais. Visitem esses canais, se inscrevam e compartilhem suas redes sociais para nos ajudar a alavancar esses canais. E quando visitar, por gentileza, dê um joinha e compartilhe com seus amigos. Nos meus vídeos, nos canais do YouTube, eu apresento o imã de neodímeo, que são esses pequenininhos aqui. E também apresento aqui o de ferrite, que é esse composto magnetizável, altamente magnetizável. Você quer saber o que é ferrite? É só acessar os meus canais do YouTube e você vai ter essa informação com muitos detalhes. Então, eu tenho aqui dois tipos de imã, neodímeo e o ferrite. E com esses dois imãs eu posso fazer teste se o material que eu tenho aqui à mesa, ele é ferroso ou não ferroso. Para que eu preciso saber qual é a importância a Deus saber se o material é ferroso ou não ferroso. Não existe apenas um detalhe ou uma importância, são várias as importâncias, tá? Às vezes você mora no litoral paulista, né? E quem mora lá sabe que os materiais ferrosos são destruídos pela maresia, tá? Lá na beira da praia. Então, de repente, você passa na frente de uma loja na cidade ou uma cidade que você está visitando e você vê aquela cadeira bonita, né? Você não sabe que material é aquele. Se é ferro, se é aço, se é cobre, se é alumínio. O que que é? Então, se você me compra uma cadeira de ferro, dependendo do modelo dessa cadeira de ferro, ela vai ser destruída pela maresia, tá? E estou dando apenas um exemplo aqui. Então, se você tem um pedaço de imã, vai lá naquela cadeira e faz um teste, tá? Ela não gruda, tá? Certamente ela vai ser um material que não é ferroso. E os materiais que não são ferrosos, eles têm mais resistência às maresias, à umidade, etc. e tal. Outro fator também, eu preciso saber se o material é ferroso ou não, é quando eu vou selecionar para vender, tá? Tem gente que vende sucata de material e nós sabemos que o preço do quilo do ferro é um, o preço do quilo do alumínio é outro, o preço do quilo do cobre é outro, tá? Então, de repente, eu quero saber se o material que eu tenho lá em grande quantidade para vender, do que se trata. Ah, mas eu consigo saber com imã se é alumínio ou se é cobre? O imã, ele não vai grudar no alumínio e não vai grudar no cobre. As características visuais do cobre é diferente das características visuais do alumínio. Então, você precisa ter uma noção básica do que é alumínio e do que é cobre, tá? Mas, em relação aos materiais ferrosos, olha aqui, eu vou pegar esse imã de neodímio, esse parafuso aqui, eu preciso saber se ele é ferro ou se ele é alumínio. De repente, eu quero colocar em uma cadeira minha, em um local de maresia e de umidade, então, eu não posso colocar ferro, tá? Aí, eu vou verificar e descubro que ele grudou no imã de neodímio. Aí, eu vou procurar um parafuso. Vamos supor que seja ferro, mas que tenha um banho que vai limitar, tá? A maresia ou a umidade. Aí, eu descobri que esse aqui é ferro. Vou descobrir se esse terminal aqui que vai na ponta dos fios, na instalação elétrica, se é ferro ou não é ferro, tá? E o que que eu sei? Que, normalmente, os terminais precisam ser de cobre eletrolítico. Então, aqui eu tenho um terminal de cobre eletrolítico. Então, eu venho aqui, ó, ó, ferro, grudou. Então, eu já, se eu não puder usar ferro onde eu queria essa porquinha, eu não vou comprar. Aí, eu venho aqui nessa mantinha e, ó, não gruda também. O que que será essa mantinha, tá? É cobre, é alumínio. Se nós olharmos as características dela aqui, ó, nós vamos descobrir que ela ou é bronze ou é latão. Nesse caso aqui, é bronze. Essa arroelinha aqui, ó, flexível, ela normalmente é utilizada no magnetron, tá? Do micro-ondas. Então, você viu que eu usei aqui o ímã de neodímio. Eu posso fazer o mesmo teste. Eu não tenho neodímio. Olha aqui, já grudou os dois, beleza? Deixa eles dois aí. Eu uso aqui, ó, o de ferrite. Olha lá, você viu? Pegou, ó, rapidinho. Tá? Aí, eu vou aqui no terminalzinho que eu vou pôr na ponta do fio, ó. Não grudou. Que beleza, ó. É sinal que é um materialzinho que não é ferroso e não vai dificultar a passagem dos elétrons nos meus fios, né? Aumentando com isso, é... Caso ele interrompa, né, ou limite a passagem do elétron, ele pode aquecer os fios e aumentar o valor da conta no final do mês. Tem terminais desses aqui que tem um valor bem inferior quando ele não é feito de cobre eletrolítico. Aí, eu venho aqui na porquinha, descubro que ela é de ferro também. Venho aqui na manta. Olha aí, ó. Não gruda, tá vendo? Nós sabemos que essa manta, igual eu falei, ela é de bronze. Esse era o principal objetivo do vídeo. Alguém pode perguntar, mas eu vou ficar andando com um pedaço de imã no meu bolso? Você não precisa ficar andando com um pedaço de imã no seu bolso. Mas a partir do momento que você vai comprar componentes eletroeletrônicos, né, e você quer testar, você vai comprar um material, você quer testar, e você põe, ó, o tamanho desse imã de neodímio aqui, ó. Deixa eu tentar desgrudar aqui. Ó, pequitinho, redondinho, parece uma moedinha de 5 centavos. Você não vai nem perceber que está andando com ele na sua bolsa. Salvo se ele grudar na lataria do ônibus, do Uber, da bicicleta, da moto, tá? Tem que tomar muito cuidado com isso também. Esse era o principal objetivo do vídeo. O seu joinha e o seu compartilhamento é que faz os nossos vídeos ser vistos em outras mídias sociais, de repente se alavancarem. Por gentileza, quando visitar, não esqueça, dê um joinha, ele é grátis para você. O compartilhamento também é grátis, mas ele é de grande valia para os nossos canais. Eu sou o Davi Rocha da Silva. Simples assim. Simples assim.